Música O setor da juventude da arquidiocese do Rio de Janeiro celebrou o dia nacional da juventude com muita música, formação, fé e alegria. O DNJ acontece em todas as dioceses do país de acordo com a realidade de cada local. Com o subsídio definido pela CNBB, jovens católicos espalhados pelo Brasil puderam refletir sobre a importância da Casa Comum inspirados pela Campanha da Fraternidade 2017 e também a encíclica Laudato Si, escrita pelo Papa Francisco. Dom Paulo Romão, bispo responsável pelo setor, comenta a importância do tema Juventudes em defesa da vida dos povos da Mãe Terra. Uma reflexão sobre isso ajuda os jovens a entenderem que a fé cristã, vivida, o encontro com Cristo nos leva a reconhecer que Deus é Pai, cria todas as coisas, cria terra, nos coloca nessa terra, nos coloca na nossa morada, a nossa morada temporal, mas é a nossa morada e como é importante cuidar bem dela e como é importante tomar consciência disso e em vista também da sobrevivência humana e do bem-estar humano, da justiça social, dos mais necessitados, dos pobres, que normalmente são os que mais sofrem com as consequências de uma degradação do meio ambiente, por exemplo. Pelo segundo ano, o DNJ acontece na Casa de Oração São Francisco de Sales, administrada pela Comunidade Semente do Verbo. Irmã Chiara fala sobre a preparação para receber o evento. Então a preparação vai durante todo o ano. Graças a Deus o ano passado foi muito positivo essa unidade também com os movimentos, com as paróquias e a casa se prepara com uma naturalidade mais missionária, porque nós temos a adoração perpétua. Então já 24 horas nós vamos rezando na intenção da juventude e da arquidiocese. E depois tem pontos concretos da casa, da estrutura. Então prepara-se melhor a estrutura para acolher, então o espaço externo que é a quadra. Depois os missionários ficam como voluntários, então nós temos, além de pessoas que participam na intercessão, na adoração, os 100 missionários que ficam como voluntários. Desde os serviços mais escondidos, que são cozinha, banheiro, lanchonete, portaria, acolhimento. O sacerdote da nossa comunidade fica disponível para a confissão. Os consagrados ajudam no acompanhamento espiritual. Os seminaristas ajudam no acolitato e assim por diante. Então tem toda uma estrutura espiritual e também de logística que a comunidade Sementes Web se coloca à disposição. Esse é o nosso chamado no Rio de Janeiro. É um chamado para servir. E é com muita alegria que a gente faz isso. O DNJ é preparado ao longo do ano, com encontros de estudos, vigílias, jornada de ocesano e congressos. Segundo o diácono Rodrigo, esses momentos servem para entender o que Deus quer falar para a juventude. Então, na verdade, antes do JDJ, nós até mesmo começamos com o Congresso de Jovens, que acontece sempre em janeiro. Então o Congresso de Jovens já reúne os jovens naquele ano, para nós começarmos a pensar, nos preparar, refletir sobre o DNJ. Depois nós caminhamos até a JDJ, fazendo o encerramento da nossa caminhada quaresmal. Fazemos a nossa vigília no Cristo, para rezarmos e entregarmos o DNJ, prepararmos o nosso espiritualmente para esse dia. E hoje é o dia de celebrar, celebrar os frutos da juventude durante esse ano. Segundo a definição do vocabulário, do dicionário, os jovens transitam naquele período entre a infância e a vida adulta. Mas vale a gente ressaltar que os jovens também são cheios de energia, de sonhos, de vontades. E os jovens aqui do DNJ são cheios de alegria, não é mesmo, Rayan? Sim, alegria grande estar aqui hoje, nesse dia que celebramos o dia da juventude. A juventude toda da arquidiocese aqui reunida por um só propósito, que é adorar ao nosso Senhor e honrar aquilo que Ele fez por nós, por todos nós. E como nos pediu o Papa em 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude, os jovens se tornaram protagonistas. É o caso do Rayan, que na paróquia dele tem um grupo de jovens. Fala pra gente um pouquinho aonde é a sua paróquia e qual é esse grupo. Então, minha paróquia fica no bairro Dinha Uma, paróquia Nossa Senhora das Dois, do Padre Jorge Carreira. E lá são alguns grupos jovens. Tem o Inconformados, o Fornalha no qual eu faço parte, tem os Jovens Sarados. E tem diversos movimentos jovens, que essa é a ideia mesmo do padre. E assim, a alegria é muito grande poder servir na igreja cuidando de jovens e tal. É um desafio muito grande, mas é maravilhoso cuidar de jovens que às vezes não tem nada a ver com a realidade que Jesus quer que a gente tenha. Mas a gente apresenta a eles o plano da salvação, apresenta quem é Jesus e aí se torna maravilhoso. E aí E aí E aí